E agora, bota a tabela de novo aí, pra gente ver o que aconteceu aqui. Bota a tabela aí. Quem tá em segundo agora é o Botafogo, que empatou o seu jogo contra o Curitiba. Nove jogos sem vencer, tá? Com o Curitiba. Galera, com o Curitiba, o vice-lanterna que tomou certo. Já rebaixado. Já rebaixado, Curitiba. E o Botafogo conseguiu fazer mais um papelão. Ah, é por causa do negócio do Cruzeiro. Por causa da mesma questão do Cruzeiro, isso. E foi assim. A gente tava vendo o jogo do Flamengo na tela, o jogo do Botafogo no outro, depois a gente viu o final, né? E aí, tava rolando um meme dos próprios botafoguenses falando que depois de tudo isso que aconteceu, porque foram vários jogos seguidos tomando gol no final, não sei o quê. E eles falaram, não, pô, a gente tem que fazer um gol no fim pra não ter tempo de fazer nenhum outro. E vários botafoguenses falando isso. Foi uma parada que eles ficaram falando durante a semana. E aí acontece isso. Não, a gente fala disso na transmissão da Botafogo TV. Na Botafogo TV. Pô, a gente tem que ver a Botafogo TV. Vamos ver, pode colocar. Tá se amarrando. Vamos mandar um link. Manda aí, não, é incrível. É porque é dos dois carinhas. É dos dois caras. É cinema. É do mundo. É cinema. E aí o Botafogo vai lá, fazendo um jogo péssimo. Curitiba tendo mais controle do jogo, tendo mais... Mas também Curitiba muito fraco, não conseguia fazer gol e tal. E ficou ali um jogo horrível. Um jogo horrível. E aí lá no final, um pênalti mandraque que o Botafogo ganha. E a gente olha... Não, mandraque não, pô. Te mandei, Lunes. Pênalti. Ah, foi pênalti. Ah, foi pênalti. Tá bom, foi pênalti. Teve um desloque ali. E aí... Nem isso você quer dar pros caras? Não quero. Aí o pênalti vai o Tiquinho bater. Tiquinho tá em péssima fase. E aí o Tiquinho vai bater o pênalti. Aí assim, tu viu o desespero no time do Botafogo quando... Gente de costas. É o Adrelson tava ali. E o cara que ele bateu bem. Não bateu bem, mas fez o gol. Aí o que aconteceu? Eu acho que o juiz tinha dado 4 ou 5 minutos a cresce. Aí quando ele terminou de bater, era tipo 52 minutos ou coisa do gênero. E... E o Botafogo não conseguiu segurar 30 segundos. Mas o que eu vi de gente reclamando... Ah, devia ter acabado. Pô, se o seu time não consegue segurar 30 segundos? Não, mas o que eu vi do Thiago Nunes? Tem pênalti. Tem pênalti. O cara demora pra bater o pênalti. Pô, o cara tá mais acrassado, é normal. Mas o que eu vi do Thiago Nunes é que... Bom, aí julguem vocês como quiser. É que o árbitro liberou a partida e o Botafogo ainda não tava pronto pra voltar. Aí... Aí pode ser choro. Aí é com vocês. Mas, cara, eu vou falar uma coisa assim. Desse lance. Eu senti isso poucas vezes na minha vida. Calma aí, calma aí, galera. Calma aí, galera. O que foi, cara? Falou assim, o Botafogo não conseguiu segurar nem 30 segundos. Acho que o Café também não conseguiu segurar 30 segundos, não. Mas se fosse Fatão Moda, eu boto a foda. Essa geração tá perdida, né? Tá perdida, gente. Mas sabe por quê? Calma que eu escuto uns papos que é sempre assim, né? Ai, meu marido... Deve ser meme de internet. Ai, meu marido e tal. Nossa, passou de dois minutos. Aí a galera embaixo. Pô, passou de dois minutos. É podcast. Mas, pô, o que que tá acontecendo, então, cara? Tá todo mundo. É a geração do TikTok, pô. Não é possível, cara. Não dura o vídeo do TikTok. Não dura o vídeo do TikTok, mané? Pera aí, gente. Calma aí. As mulheres do Brasil estão lascadas. Ó, você que é mulher, você tá lascada. Se o futuro é um minuto, vocês estão mal. Um minuto e meio. É, 30 segundos faz diferença, né? Faz diferença. Faz a diferença. E aí o Curitiba vai... E assim, o negócio com a jogada... Não, não. Fala, vai. Depois vai. Não esqueci o que eu ia falar. Não esqueci o que eu ia falar. Não esqueci o que eu ia falar. O negócio da jogada do Curitiba, cara. O Curitiba simplesmente vai trocando passo e o Botafogo volando pro lado, olhando pro lado. Não, fizeram um compilado da quantidade de gols que o Botafogo tomou desse que você dá a bola no segundo pau e passa pela zagueira inteira. Torazaga e toma o gol lá no outro lado. O que eu falei aqui antes desse jogo do Botafogo, depois do jogo do Santos, eu falei. Você vai jogar contra o Botafogo, a regra é clara. Joga a bola lá e mora o seu gol. Tá assim. Fica jogando aí. Mora o seu gol. É, eu vou falar pra vocês. O que eu senti... Isso foi nítido aqui, né? Eu tava realmente triste, cara. Eu tava triste pelo Botafogo. Fica um pouco de choque também, né? E eu vou falar pra vocês. Eu nunca senti isso... Assim, sei lá. Quantos anos que eu assisti o futebol? Desde os 11, 12. Sei lá, que eu acompanho mesmo. Que eu passei a entender o que era futebol, 11, 12. E eu nunca senti a dor de outro torcedor como eu senti ontem. Sabe por quê? Porque eu imaginei a cena. Na hora que ele dá aquela bola pra dentro da área, na lateral, e ele toca a bola nas costas da zaga, eu vi o gol em câmera lenta, velho. E eu falei, caralho, o torcedor do Botafogo deve estar assim. Não é possível, mano. Isso não vai acontecer em câmera lenta, assim. Não, bota aí. Bota o vídeo da... Isso é bizarro. A gente vai ver primeiro o lance e depois... Vamos lançar aí. Vamos lançar aí. Vamos lançar aí. Cara, esse da Botafogo TV é sádico de uma maneira... É sério, sério. Não, não, não. É triste. Vai dar ó. Ó. Mas... Eu ri. Mas é triste. Vai. Se é govinha... Tchum. Defendeu aí o Curitiba com essa... Esse verde escuro aí, com verde fluorescente e tal. Não, e eu tava mostrando pro Iguinho, né, que ele não tinha visto, não tava ligado, né, no que tinha acontecido. E ele perguntando assim, pô, mas esse cara da Botafogo TV, esse Botafogo perde, como é que fica o vídeo? Eu falei, irmão, tá ao vivo lá, não tem o que fazer. Eles estavam nesses nove jogos e tem as nove reações e é, de fato, futebol é... Cara, defesa do Botafogo, o que aconteceu com a defesa do Botafogo, bicho? O que aconteceu com a defesa do Botafogo, em geral? Caramba. Que loucura. Caramba. Não, sabe o que é o mais bizarro da... Olha aí. Os gols que o Curitiba foi perdendo, tá? Mas esse é o Curitiba, né? É, sim, por isso que tá sendo rebaixado, né? Mas aí não pode ali tirar a bola da defesa daquele jogo. Que tu falou que a temporada do Mengas começa em setembro, mas a do Botas terminou em novembro. Todos os jogos bizarros foram em novembro. O do Palmas foi primeiro de novembro. Ah, é, teve o jogador expulso do Curitiba. E depois do... Curitiba não, o Botafogo, depois expulsou um do Curitiba aqui. Isso, teve o Curitiba também. Foi meio assim, só pra compensar, né? Todo jogo é assim, pô. Todo jogo que tem um expulso cedo, o juizão tenta compensar. E aí o Botas, todas as desgraças aconteceram em novembro. Olha isso. Tinha perdido outros jogos antes, aquele no Cuiabá, o próprio Mengas lá em setembro, mas esses bizarros de tomar virada de 3x1 e todos os gols no último segundo, tudo em novembro. Não, é muito bizarro. Não, é por isso que o Curitiba tá nessa situação, né, cara? Porque tem várias chances aí, não conseguiu fazer um. É que ali ele buscou ângulo demais. Tirou demais o goleirão. Olha o contra-ataque, olha como é que... Aí... Esse foi expulsão? Não, acho que é amarelinho. Não, foi expulsão direto, irmão. Foi expulsão, foi expulsão, é isso. Nem mostrou... Os caras pegam... Foi um lance pro amarelo, eu acho, mas... É, esse cartão aí não... Bom, não violança de replay, então. Mas os caras pegam uma opção pra isso, né? Deixa eu ler aqui os comentários que a rapaziada mandou. Cara, mas aí o Botafogo já entrou numa que não importa o treinador que entre, cara. Já é um psicológico... Não, parece o decorado de um cara. Olha isso, cara. O Cristian... Meu Deus! Gente! Daí é foda. Meu Jesus, cara. Cara, se fosse o T-Book melhor, eu tinha... Puta, sabe o que... O Cruzeiro vai ganhar do Botafogo. Pausa aí, Moritz, pausa aí. Sabe o que me irrita mais quando o cara perde um gol desse? É fazer isso aqui, ó. Ah, eu não. Não, seu burro. Oh, my God. Nossa, que vontade de dar um soco, velho. Mas sabe aquele pescoço? Não pode. Não apoia a violência, mas apoia. Ó, cara, dá uma raiva, porque... Cara, só levanta e vai embora. Não fica fazendo cena, porque às vezes o cara sabe que errou... Ou fica parado no chão, assim, ajoelhado, com a mão na cabeça. Ele fica assim olhando. Puta, que ódio disso, velho. Pode soltar. Eu só queria fazer um comentário odioso, Moritz. É isso, né? O cara é... Desculpa. Gabinete do odio. Eu tô no Yuri Alberto, né? Então eu sei do que eu tô falando. Ele coloca muita mão na cabeça, né? Olha esse lance também. O Botafogo não consegue, cara. Cara, que coisa medonha, irmão. Que bagulho medonho que foi isso. Olha isso. Cara, gente... É uma situação complicada. Mas tá parecendo que são dois times disputando pelo rebaixamento, tá ligado? Mas são no segundo turno, são, pô. É. Eu falei, o Botafogo faz a melhor campanha contra o rebaixamento da história. Caralho, essa aí você foi gênio, tá? Tchum. Não, hater. Não é gênio, não. Ele foi hater. Eu peguei de alguém na internet, você tá... Não foi... Não inventei isso, não. Eu vi alguém falando. Ai, você não tá trabalhando. Foi uma internet. Você trabalha, pô. Ah, dá crédito. Eu dou crédito, não é o crédito, não é o crédito, não é o crédito. Eu dou crédito. Na verdade, eu dou crédito que eu nem lembro quem foi, que eu ouvi falar. Então foi você, irmão. Eu vi num comentário aleatório de algum lugar, entendeu? Então foi você, pô. Aí, ó, esse pênalti não foi o Mandrake, galera. Para aí. Não, pô. O segundo do Gil. Aí, aí, o gol tiquinho. Foi parecido, pô. Não, parou, 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 parou da pausa. Ó, ó, ó. Para aí, pro João Cléber. 51 e 31. Você vê aqui o mais 5. Ou seja, já até te extrapolado o tempo. Só que aí tem um pênalti, aí para, não sei o que e tal. E é muito comum em tudo... Pera aí, galera. Você já... Todo mundo aqui assiste futebol. Todo mundo sabe, chega no final, tem um pênalti e o cara dá lá. Um, dois, 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 um, né? Não, e ele poderia... E assim, o acréscimo, pelo regulamento, é o... Pelo menos 5, né? Não é o máximo, o número que ele dá, né? É, pode dar mais. E vamos lembrar também... Vamos lembrar também, tá? O quê? Pro torcedor botafoguense aí que tá reclamando disso aí, que tá chorando por causa disso aí. Vamos lembrar lá na Copa do Brasil o que o senhor Botafogo fez com o Sergipe. Eu vi isso. E aí não vi ninguém reclamando que o árbitro deu 10 milhões de minutos a mais do que ele tinha prometido. Isso aí, eu não vi ninguém falando. Agora, você vê como é que o karma do futebol é louco? Sabe qual é? Eu tava com vontade de falar. Ah, ele tá com linda vida. Ah, o karma é louco, vai comigo. Não, não, não. O karma não é louco. O karma não foi campeão, entendeu? Sim, o karma é louco. Não, aí o Mengão não ser campeão é consequência do ano inteiro. O karma... É, ué, fez merda, ué. Então... Mas pera, mas tem uma coisa aí que é muito louca. É as formas que o... Eu até falei na transmissão. É as formas que o Botafogo te surpreende. Porque quando tem pênalti, nós três aqui... E ali, naquele momento, o Dava foi bem. Por quê? Porque a gente já tava... Não, pô, aê, liderança. Aí o Dava falou, galera, não marcou ainda. Só que o Botafogo tem surpresas. O que que acontece? Sai o gol. Ah, gente, ah, então... Ah, gente, aê, aê. Não, aí ele finaliza a live. É, não, eu pedi o Uber, irmão. Chama o Uber. Eu pedi meu Uber. Não, galera, o jogo não acabou ainda. Quê? Hã? Peraí. Eita. Mentira. Gol. Ai, doideira. Cara, inacreditável. Ah, assim, eu fiquei muito feliz que nós estávamos ao vivo nesse momento, realmente. Tá? Porque ninguém ia ver essa nossa reação, sei lá. Ah, bateu bem. Gol lá. Gol chiquinho, beleza e tal. Todo mundo comemora muito, sei o quê. Que tem que comemorar mesmo. E aí, ó, 53 e 44. Os caras vão. Ó, aqui dentro da área foi foda. Toma aqui. Isso eu vi em câmera lenta. Ah, passou pra todo mundo o gol. 53 e 50. Ficou petrificado, mano. Cara, golzinho de treino, velho. Os caras estavam perdidos. Olha as águas como é que dá, ó. Perdi todo mundo ali, ó. O que que é isso? Não existe, pô. Não existe. Não existe. Não existe. Cara, isso eu vou repetir. Você, torcedor do Botafogo. Eu senti o que você sentiu aí, velho. Porque tava ganho, cara. O clima aqui, eu juro pra você. Eu fiquei na bad. O clima da mesa aqui ficou uma merda. Porque, cara, é um bagulho do ser humano isso. A gente agiu. O ser humano é sádico. Mas também a gente se envolve com a partida. Pô, o Botafogo, cara, tava líder. Você ganha... Não, tava um ponto líder. Não, tipo, esteve líder. Tá, 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 tá. Aí caiu. Pô, ia 65, ia ficar um pontinho atrás do Palmeiras. Ia ficar um ponto. Ia ficar melhor do quê? E na disputa direta. Ia estar na disputa. Ia estar na disputa do quê? Contra o Flu, poderia acontecer uma loucura. Exato. E no último minuto, o gol, cara, a sensação que dá é de bater em cachorro morto. Porque os caras fazem uma cara de velório. Fica um bagulho estranho. Não, chega-se surreal. Nossa, chega-se surreal. E com isso, o Botafogo, ele entra pra história, né? Porque todo mundo vai lembrar desse campeonato como o campeonato que o Botafogo deu a maior pipocada. Porque, beleza, o Palmeiras campeão e tal, mas o Palmeiras já foi campeão outras vezes? O Palmeiras... Ano passado, igual. Exato. Tem campeonatos que foi muito melhor pra ser campeão. Vamos lembrar desse campeonato de 2023 como o campeonato do Botafogo. Sim, não, e isso que a Fernanda tá falando, cara, o Botafogo antes dava. Já não dá mais pra comparar com o que fez o São Paulo, com o Arsenal. Isso aí é um bagulho absurdo. Não, eu vi mídias internacionais perguntando se é a maior da história do futebol. Possivelmente é mesmo. Possivelmente é mesmo. Foi mais ridículo que o Borussia no ano passado. Porque o Borussia foi muito ridículo, tá? O Borussia foi mais ridículo que o Arsenal e o Botafogo conseguiu ser mais ridículo que o Borussia. Teve Palmeiras que fez essa cachorrada. 2009. 2009, teve o São Paulo. O São Paulo 2020. Cara, não é igual. Isso daí é bizarro. Não, o Palmeiras bota cinco pontos na frente, o São Paulo bota sete, eu acho, o outro. Chegou a cara. Botaram quinze, porra. Quê, dezesseis. Cara, e assim, e é louco, porque o Botafogo abriu tanta vantagem que chegou numa rodada passada indo com chance real de ser campeão. Nessa rodada. E se o Botafogo fosse campeão, mesmo depois dessa pipocada absurda, ele poderia ser. Ninguém lembrou dessa por foda-se, foi campeão. Só que, não, é que é tão louco que calculando friamente, matematicamente, ainda é. Ainda pode, né? Mas aí depende do Palmeiras perder os dois. Isso daqui eu duvido que vá acontecer. É muito louco isso, cara. Pois é.